Estou assistindo de volta aqui com Fallout 4 e sobrevivência É, eu estou com a X01 Vocês já deduzem como é que essa missão vai ser difícil Eu vou precisar de ir para a missão Com 1600 de armadura Vocês podem deduzir que a gente vai fazer algo difícil É, vamos tentar chegar no Gunner Plaza É, é, é Esse é o meu medo do Gunner Plaza, tá? Gunners é o inimigo humano mais difícil que tem Fora de DLC, claro Não é um inimigo humanoide, é um inimigo humano Ai Meleca Me assustei Não é o humanoide, tá? Ele é o humano mais difícil Eu caí no buraco aqui Ou pega trouxa Eu marquei mais ou menos onde fica o Gunner Plaza Deixa eu ver se dá para enxergar daqui Ali é onde vira um assentamento Se eu me engano, aquele prédio ali é o Gunner Plaza, tá? Estou tentando levantar no bolinho Aqui costuma ter renda um encounter Deixa eu ir abrindo a curva aos poucos Tá Aqui é onde pode virar um assentamento Eu não vou mexer com isso aí agora Tem uns insetos ali E um monte de mina terrestre Ali tem uma estação Eu estou tentando puxar muito da memória Onde fica o Gunner Plaza, tá? Eu lembro que uma das rotas fáceis para o Gunner Plaza Era por aqui Eu acho que é ali onde está aquelas... Aqueles negócios O problema é que aqui vai ter super mutante É, bem isso, mano Não! É, estraguei a surpresa Eu trouxe isso Ah não, o Gunner Plaza está aqui Esquece o que eu falei Ah Tá, um negócio ali Ô filho Tem um Primus ali, mano Aqui, ó Aqui é o hospital Ali é a garagem Uma base super mutante Eu estou tentando lembrar qual desses prédios que é o Gunner Plaza É muito importante você reconhecer ele Antes que alguém te veja Eu vou nem puxar combate Para não puxar alguém do Gunner Plaza Ali o Gunner Plaza É, onde tem as antenas mesmo Aí ali embaixo É... Raider Provavelmente o Minuteman contra Super mutante É, alguém vai fazer Kabum Falei? Eu não vou nem me meter naquela treta É Instituto Tiro azul Ou é Instituto É Fuso de Gauss Mas nessa velocidade Vou acreditar que é Instituto São Camponeses Contra Robôs Ah, a quest que faltava do... Como é seu nome? Ah, eu esqueci o nome agora Do Mecanista Não? 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 É, é, compensa eu ajudar eles, tá? Os sintéticos estão lutando contra os Gunners, oh, beleza O Primus aqui tá quietinho? Tá quietinho, ele tá cuidando da vida dele A vida dele é tão alta que se eu não tiro na cabeça dele não dá nada Tá, os Synths estão lutando contra os camponeses que estão lutando contra os Gunners Porque eu vi uns tiros perdidos aqui na direção do Gunner Plaza Deixa essa porra vir, esse bichinho vir, porque Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom A Kuri tava bugando ao invés de usar a arma dela, tá? Não entendi por que ela não quer usar a arma dela Já tive que gastar parte dos... Dos críticos que eu trouxe Deixa a treta ali rolar, não tem nada a ver com essa treta aí agora Sintético soldado, não é isso que me interessa Capitão atirador Capitão atirador Vamos ficar quietinho aqui um tempinho Tá, um com lança-míssel Fuso de gaus Ah, tá ali quem eu tô procurando Beleza Tá no alcance do Vax Não Vamos pro alcance do Vax Atirador lendário Atirador lendário Aqui a gente vai levar muito dano Só esse comecinho que eu vou ter que fazer Vou ser obrigado a fazer em Stealth E aqueles dois caras eu tenho que me livrar deles Eu quero que aquele outro ali volte da patrulha dele Puta Os sintéticos podiam ir caçar briga com eles Aquele cara ali atrás Precisa que ele faça a patrulha dele Opa Alguém viu o que eu vi? Ah, voltou Beleza Bem, os gunners ficaram oriçados Vamos esperar Espera aí Um míssil Isso vai ser útil Dois mísseis Três mísseis Quatro mísseis Cinco mísseis Seis mísseis Eu não sei nem o que falar do que tá acontecendo aqui Literalmente, os robôs do mecanismo tão fazendo um algo agora ali É os Rust Devil? É É Os Rust Devil eu tô atacando Tá Eu tô esperando pra ver se o cara da Fat Man aparece Eu preciso que ele detone a Fat Man dele Mano, o que que tá acontecendo aqui, velho? Alguém consegue me explicar o que que tá rolando aqui? Alguém consegue me explicar o que que tá rolando aqui? Ou pra uma zona de guerra? Acho que foi uma combinação de vários encontros aleatórios, tá virando uma bagunça Agora o pessoal do instituto tá indo lá querendo caçar treta Guarda de caravana não mexe com eles, deixa eles quietos aí Vamos assistir a treta Os Rust Devil literalmente tão me ajudando Eu acho que o cara do lança-míssel gastou todos os mísseis Só tá faltando da Mini Nuke Nossa, dá uma liga Esse atirador lendário não leva dano Eu vou pra onde eu posso acelerar o vídeo aqui nessa parte, tá? Porque eu quero assistir essa briga Do jogo, do mapa da comunidade, esses são os humanos mais fortes Os Rust Devils e os Gunners Morreu O capitão morreu A torre está ativa O invasor lendário não mutou ainda A torre está ativa O foda é que as armas dos Rust Devils são piores que as dos Gunners Mesmo os Rust Devils tecnicamente tendo mais status Elas têm piores armas Ele tá usando uma .38 de sucata pra atirar num capitão, velho Ah, mas ele mutou A turret começou a atirar Um atirador conscrito O meu alvo eu perdi de vista Eu não sei nem se o meu alvo está vivo ainda É, eu acho que isso foi uma mini nuke Vamos ver o que é essa treta Parecendo novo isso aqui O vídeo está ficando por mais longo e eu não estou fazendo nada Mas é porque para mim está divertido Estar vendo os NPC se matando Cara, o que está acontecendo nesse canto? Que tanto de explosão Tem um gunner lendário ali em cima E algum robô que lança chamas aqui embaixo Ceifador sentinela Os robôs vão levar todo mundo Ó, o gunner lendário vai morrer Morreu Agora ele vai lá na frente Agora ele vai lá na frente E vai levar o restante Rapaz Mas acho que agora ele morre Porque está no mesmo nível Ah, ele que está causando tanto Está bagaceira Ele é muito forte Será que ele consegue levar todo mundo? Cheguei muito perto Não, Curly Merda Eu vou ter que salvar a Curly E esse bicho parece ser forte Por enquanto eu só vou aumentar meu dano Ah, bring it Ah, bring it Ah, bring it Eu acho que ele conseguiria levar todo mundo, tá? Se a Curly não estivesse indo lá intervir Maria Guarda de Caravana Torreta Amar, rapaz Ah, eu acho que isso aqui é, corre Você está bastante distraindo, você está bem. Eu tinha um ponto, um motivo. Oh, sim, meu controle do feelings é pior do que antes. E você, você é no help, com sua teia, sua pequena curia. Mas não é só você. Às vezes, é simples compliments, nice hair, e eu estou flústered, confusado. Às vezes, as pessoas suggestam as coisas estranhas e mais lourdes, e eu sou ainda mais confusada. Por que as pessoas fazem isso? Você está cheio de vida e optimismo. As pessoas acham isso atractivo. Bem, eles deveriam manter para si mesmas. Oh, eu tenho que ter um controle sobre isso, se eu puder avançar o meu experimento. Acabou o combate aqui fora, sem eu ter feito nada. Eu vou cortar o vídeo aqui e a gente continua na parte de dentro, beleza? Sim. Então, até a próxima.